Você vendeu o bagulho, que o Rio é assim, o Rio tá assim, só pode olhar lá. Não existe cena se tiver só eu, né, mano? Tá ligado, mano? Você tá competindo com você igual o Matuê, sabe o Matuê? Pensa só em você, no seu umbigo e no seu ego. Pronto, é esse que eu vi de você, ponto. Conheci uma vez e já é isso. Tá ligado? Foi lá no bagulho, fez a média dele, falou bonito, da hora, legal, achei da hora. Fiquei assim, cara, gostei das suas palavras, parceiro. Aí depois negou a palavra pro mano. Negou a palavra, não respondeu mais. Por que isso? Por que isso? Você não é sujeito homem, caralho? Você não canta a pola do rap? Você não pá no bagulho? Você quer ser reconhecido, andar no rolê do rap e não quer ter palavra? Quer negar a voz? O cara te chama, na hora que te agregou, você responde. O que precisava, você responde. Na hora que não te agrega mais, você nega a palavra? Salve, Dereck. Salve, Defidelis. Salve, Jace Santiago. Salve, Lã. Salve, Lã. E aí quem for, mano? Porque tem que ser sujeito, pai. Sou foda, foda pra caralho, foda pra caralho, porque eu tenho milhões, cem milhões. Viado, eu sei como em mina gostosa a pé, andando de chinelo, pai. Entendeu? Sem carro. Porra, no orfanato, eu saia do orfanato, passava pro baixo e chegava lá no show bar, lá. Né, com o do Cabal. Estourado, Senhorita, Taíde. Dançava pros caras, o dono deixava eu entrar de graça, distribuía os banfretos pra ele, divulgava a festa e, mano, catava-se na gata. Sempre foi assim, viado, desenrolado. Desenrolado. Tá ligado? Magrela, chavão desde os doze, né, viado? Desenrolado, viado. Sem dinheiro, não tenho carro, viado. Não tenho carro, mas não pago. Nunca falei, sou foda porque eu tenho carro ou porque eu tenho milhões. Mas fiz turnê, fiz show no Brasil inteiro. Nunca desmereci ninguém. Tá ligado? Aí os caras, porque fez um pouquinho... Tá ligado, mano? É que nem o Orochi falou, viado. Nós temos que querer os duzentos milhões igual os caras pagam pro sertanejo. Exatamente. Então talvez é melhor eu chegar aqui hoje, que eu puder somar pro flip, pro dalô que tá correndo pelo certo. Falar aí, mano, pô, vamos fazer com os caras, vamos pegar quem quer trabalhar, de verdade, do que só quem tem os números hoje. E é um pau no cu. Ou os mal que fortalecem as minas. Os caras querem as minas nos... É igual o cara dos... O próprio Kevin, que seja em paz, viado. Mas é o seguinte, uma época que o Kevin tava dando a cabeçada. Tá ligado? Tipo assim, as minas, as minas assadas, que as minas tirando as minas, mas os caras dependem das minas nos clipes, viado. Tá ligado? Tá ligado? Então vamos fazer as minas também ser artista. Olha a Anitta aí, Anitta. Que artista homem? Pega a Anitta, viado. Eu sempre falei isso aí, mano. Você tá ligado? Tipo assim, mano, vamos abrir espaço pras minas lá no trap, no rap, no bagulho. Entendeu? Então assim, mano, querendo ou não, nós é nosso próprio inimigo, viado. Exatamente. Nós mesmo que nós tá dando as cabeçadas. E eu cansei de esperar dos caras que já tá favorecido, que nós ajudou. Foi base. Deram que me seguia no bagulho. O que eu postava, ela ia ver. Tanto que ele foi no Element, porque ele me seguia e viu que eu postava, viado. Tá ligado? Foi lá na época, lembra que a Pátia Veniziana lançou a Squad? Que era todos os perfis nossos, tá ligado, mano? Tipo assim, fora do bagulho. Os caras seguiam, via tudo, viado. Entendeu? Então tipo assim, eu não ia falar essas ideias hoje, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, na hora certa. Tipo, eu falei, mano, na hora certa.